A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje se comemora o Dia da Educação, o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho e o Dia da Sogra. Boa tarde, eu sou Marcos Veloso e hoje também é Dia da Caatinga. No Alô Comunidade de hoje vamos mostrar a música do maestro Pedro Santos e Júnior Tagino. Ok, boa tarde. Hoje vamos conversar com a pré-candidata prefeita de João Pessoa, Estela Isabel Bezerra. Daqui a pouco já vai estar conversando conosco. Também vamos conversar com o G.I.U. Zalá do Ponto de Cultura, o Mituaçu, que inaugurou ontem. Está aguardando a concessão de rádio comunitária. Está preparando a estrutura para receber a rádio comunitária de Mituaçu no Cunde. Daqui a pouco ela está ligando para o programa. E aqui nós temos o programa com a produção de Dalma Oliveira, Fabiana Veloso e a equipe da rádio comunitária Zumbi dos Palmares. Em parceria com a Rádio Tabajá da Paraíba e Rádios Comunitárias Diversidade do Jardim Veneza, Acauã de Aparecida, Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Comunitária Independente do Timbó, Rádio Comunitária Vale do Paraíba, Rainha de Itabaiana e Rádio Lagoa FM da cidade de Lagoa de Dentro. Passando as notícias do movimento de comunicação alternativa, Cachoeira do Sul, município de cerca de 85 mil habitantes, situada na região central do Rio Grande do Sul, conquista a sua primeira rádio livre. A Caruncho FM Livre pode ser sintonizada no Rizoma de Rádio Livres, radiolivre.org, e pretende levar aos ouvintes uma programação composta basicamente por atrações de cunho cultural e informativos de movimentos sociais. No dia 21 de abril, a diretoria da Rádio Comunitária São Vicente FM esteve reunida com diretores das Rádios Cisal FM de Picuí, Boa Esperança de Pedra Lavrada, Sossego FM de Sossego, Rural de Baraunas e Caminho da Luz e também a Rádio Cuité, para discussão de planos e parcerias entre as emissoras da região do Culimataú, Paraibano. Fruto do encontro, ficou acordada a transmissão e cobertura da Copa do Ciridó em Curimataú, em parceria com todas as rádios comunitárias da região. A Copa começa no dia 6 de maio. Também ficou definida a retransmissão do programa Fala Paraíba, que estreou no dia 23 de abril ao meio-dia, na Rádio Comunitária São Vicente FM, conforme informações dos diretores Paulo de Oliveira, Sebastião Barbosa e Etânio Fernandes, diretor de programação. A Rádio Comunitária Zumbi dos Pomares entrará em contato com as emissoras Coimãs do Culimataú para também colaborarem, celebrarem parceria para a produção conjunta do programa Alô Comunidade. A comissão parlamentar de inquérito CPI, que investiga desde junho no Senado a atuação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, apresentou seu relatório final. O documento divide-se em duas partes, uma punitiva e outra propositiva. Feloso. É, e na primeira CPI determina, aliás, na primeira a CPI determina, entre outros pontos, que a cúpula da entidade responsável por recolher e pagar o direito autoral de todos os músicos do país e os dirigentes das associações que compõem, seja alvo de 21 indiciamentos. Entre os crimes apontados pelos senadores Randolfo Rodrigues e Lindemegh Farias, presidente e relator da CPI, apontados contra o ECAD, respectivamente, estão apropriação indébita de valores, fraude na realização de auditoria, formação de cartel e enriquecimento ilícito. Como se sabe, a ECAD é aquela entidade que vive infernizando as rádios comunitárias e rádios poste, cobrando direitos autorais de quem não tem finalidade lucrativa e repartindo muito mal o que é a ECAD. E aqui nós estamos na discussão dos ouvintes no telefone 3218-2879, 3218-2879, para a sua intervenção aqui no programa Alô Comunidade da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. O nosso telefone é 3218-7918, não é isso? 3218-79-28, você liga para cá para intervir nos assuntos que a gente acorda. E vamos lá, a primeira sonora do programa, qual é a dos tempos? Faixa 6, faixa 6 aí, música popular para as bandas de qualidade, a primeira sonora aqui do programa Alô Comunidade de hoje, edição número 45, quem é que vai cantar? Apeildo Vieira. MPPQ Música Popular Paraibana de Qualidade MPPQ Música Popular Paraibana de Qualidade Música 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 Vinte ou sete, antes que o oito passe Antes que o espinho do passado lhe espere E a janela do futuro em base Vinte ou sete Vinte ou sete Vinte ou sete De Maomé subiu a montanha Sem medo, sem culpa, sem manha Viva os pés de Maomé Viva, viva! Viva os pés de Maomé Viva, viva! Se Maomé não topou uma façanha Viva o tarandajar na montanha Viva, viva! Viva a fé de Maomé Viva, viva! Se Maomé subiu a montanha Sem medo, sem culpa, sem manha Viva os pés de Maomé Viva, viva! Viva os pés de Maomé Viva, viva! Se Maomé não topou uma façanha Viva o tarandajar na montanha Viva fé de Malmé Viva, Viva, Viva Viva fé de Malmé Viva, Viva Você está ouvindo o programa Alô Comunidade 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Alex, do ponto de vista da cultura, qual você vê a manifestação específica ou pontual aqui da Paraíba que mereceria um tratamento diferenciado, um tratamento especial para fazer um destaque aí também no plano nacional ou até mesmo de uma visibilidade para essa manifestação cultural? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto